Tem capoeira de jantar, também tem pra ter um pé Tem casa de mamaculele, mamaculegê Tem capoeira de jantar, também tem pra ter um pé Mas vejam, vejam que maravilha Temos a festa mais linda deste meu país Esta é mais uma cordilha Como se for mais feliz E geral, geral, deste nosso carnaval Em todo o universo não existe um outro igual Só dentro de um tradicional, o Rio E geral, geral, deste nosso carnaval Em todo o universo não existe um outro igual Só dentro de um tradicional, o Rio O Rio oferece ao mundo Neste solo fecundo O carnaval dos carnavais Ele vem com a beleza Os festejos de beleza Os cortejos geniais Oi, mundo dos romanos Indústrias, fricãs Com seus titulares Tem maracaduma O DV, ''MapuVelê'' O UQG Tem capoeira de rosto, também tem KTT Tem maracaduma O DV, ''MapuVelê'' O DV, ''MapuVelê'' Tem capoeira de rosto, também tem KTT Sonhar não custa nada Que meu sonho é campeão Mergulhei nessa magia Era tudo que eu queria Para este maravão Deixando a sua mente invadir Não custa nada sonhar Viajar nos próximos do infinito Onde tudo é mais bonito Nesse mundo de ilusão Eu sou, eu sou em realidade E sonhar com a mocidade E sonhar com o seu sonho Estrela, estrela de luz Que me conduz Estrela que me faz sonhar Estrela de luz Que me conduz Estrela que me faz sonhar Amor, sonho com o seu Faço um papo pra sonhar Eu sou de uma estrela Enquanto o meu sonho Te alucino por te amar Amor, amor Vem, as estrelas do céu Vem na rua de mim Vem me querer Feliz pessoal A luz de fazer Agora eu vou te amar Eu vejo a luz A luz Eu vejo a lua no céu A mocidade eu sorri De verde e branco De verde e branco Nessa boca De verde e branco De verde e branco De verde e branco E lá do olho Eu sou de uma estrela Nessa noite Vem da ilha Lindo sonho Que me conduz De verde e branco De verde e branco De verde e branco E lá do olho Eu sou de uma estrela Nessa noite Vem da ilha Lindo sonho Que me conduz Vem, vem, amor A voz que eu vivo aceitou Vamos vazia Vem colorir A vida sempre estou Vem, vem, a batia Me beija, vem se nós Seu amor Vem me abraçar Que eu venho, eu acho Seu coração Eu vou comprar um bote Felicidade Vou sacudir Eu vou soar pela cidade Eu vou comprar um bote Felicidade Vou sacudir Eu vou soar pela cidade Ei, moia No Egito Na lista de rígios Ei, moia Vem, vem, água Você passa de esse brilho Sempre com a vela Na vida de Roma A alegria que espera Ai, que beleza Mas cabelo Vale de beleza Vou jogar A água que é cheira Vou ficar de ser pentina Lança perfume O cancote da menina Vou jogar A água que é cheira O cancote da menina Lança perfume O cancote da menina Eu vou tornar um bote de felicidade Vou sacudir Eu vou zoar pela cidade Eu vou tornar um bote de felicidade Vou sacudir Eu vou zoar pela cidade Eu vou tomar a voz de felicidade Nossa cor que eu vou soar pela cidade Eu vou tomar a voz de felicidade Nossa cor que eu vou soar pela cidade Corante de fora, bom! Obrigada, meu irmãozinho!